A Royal vai falir no Brasil. É o que tem sido ouvido nos grupos de rede social, YouTube, Instagram, nos últimos tempos. Mas até que ponto isso tudo é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala americano, fala americanas! Vamos lá porque o tema hoje é no mínimo espinhoso, né? E obviamente eu gostaria também de dissertar sobre esse assunto porque eu tenho ouvido aqui, principalmente nas redes sociais, cara. Recentemente de que a Royal vai falir no Brasil, de que as pessoas estão comprando a moto ou as motos da marca têm que se preocupar porque daqui a pouco ela vai juntar os panos e vai embora. Mas será que é isso mesmo? Eu acho que é interessante a gente fazer uma contextualização dessa história toda e nada melhor do que estar em uma Royal Field, né? Vou fazer isso a bordo da minha Scrum 411, que nem minha é mais, né? Ela é, na realidade, vai filho, vai filho. Nem minha ela é mais, ela é nossa, né? Porque ela está sendo sorteada aqui no canal. Não só ela, mas também uma Classic 350, zero quilombo. Então se você quer participar do sorteio, entra nesse QR Code aqui, aponta a câmera do celular ou simplesmente entra no site no soumaiscustom.com.br Porque lá você vai, lá você vai poder adquirir sua cota, participar do sorteio e também apoiar o canal Moto Diário, além de fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Mas vamos lá, aproveita também, americano, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo em suas redes sociais, porque ao se inscrever você diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Vamos lá, que história é essa? Por que estão falando isso aí? Vai ser um podcast, um motovlog, né? Vamos dizer assim, um pouco longo, porque eu preciso contextualizar para vocês qual que é essa história toda. Vamos lá. Essa situação toda, né, de discutirem isso aí nas redes sociais, e tem vários amigos aí do YouTube que estão discutindo seus canais e colocando as suas opiniões, né? Eu acho que a rede social, ela tem que ser democrática o suficiente para você aceitar que pessoas têm opiniões diferentes da sua. Essa é a primeira prerrogativa dessa minha conversa. E é o seguinte, um belo dia nós fizemos uma reunião, né, alguns canais aqui do YouTube, vamos postar nomes, né? Porque nós abrimos o documento fiscal anual da Royanfield. Ah, americano, vocês, como vocês tiverem acesso a esse documento? Ué, é um documento público, é um documento que a empresa, é um annual report, que é assim chamado, né? É um documento que a empresa apresenta para os seus investidores, ela é obrigada a fazer isso todos os anos, né? Qualquer empresa é assim, né? Porque, não sei se você sabe disso, mas qualquer grupo empresarial, ou na sua grande maioria, né, ele é composto por pessoas que têm ações dessa empresa. Então, essas pessoas que são, né, donas aí, né, ou que são acionárias aí do grupo da Royanfield, elas, todos os anos, elas precisam saber aonde está indo o dinheiro delas, nessa história toda. E aí fizemos uma reunião e lá nós vimos alguns dados, né? Foi uma reunião longa, durou três horas, tinha um grupo de cinco pessoas e a gente, literalmente, fizemos o dever de casa. A gente leu todo o documento fiscal, pausadamente, o documento que vem em inglês, então a gente veio ali traduzindo, né, e discutindo entre a gente, discutindo ponto por ponto. E realmente, fazendo esse dever de casa, eu acho que foi importante, né, e desse documento, vou passar pra cá, alguns dados emergiram desse documento, né, que dados foram esses? Dados fiscais, né, quanto que a empresa gasta por ano, né, quanto que a empresa investe por ano, né, e foi exatamente desse documento, e de novo, vou repetir, que é um documento público, que veio dado de que a empresa gasta, por exemplo, aqui no Brasil, né, foram os dados da ROE Brasil, 5 milhões de reais, ou gastou no ano fiscal 2022, que é aberto em 2023, 5 milhões de reais em marketing, né? E aí eu me lembro que a gente riu bastante, falei, gente, onde é que está esse marketing aí que ninguém está sabendo onde é que eles estão investindo nesse marketing, porque não estão na televisão, não estão no rádio, não estão em lugar nenhum, estão fazendo marketing aonde, né? Até brincamos naquela época, vocês que estão pegando gente e levando lá pra Índia pra ver lançamento de moto, que aí fica caro, né, gasta uma grana, né? É interessante isso aí, porque nós também tivemos acesso a um documento que mostrava o balanço fiscal, né? Eu me lembro exatamente quantos milhões a ROE ficou em... ela teve de... na realidade ela não teve em déficit, né? Ela teve um gasto aí de, aparentemente, 140 e poucos milhões e... um faturamento, desculpa, e desses 140 e poucos, sobraram 5 milhões, né? Esses 5 milhões seria o lucro anual, então não teve... não teve déficit, né? Ela teve um lucro aí, um lucro na casa dos 5, 6 milhões, se não me falha a memória, né? Vai ser difícil lembrar aqui em cima da moto pilotando, né? Se estivesse no estúdio eu ia checar o documento, mas não precisa, porque para o que eu quero explicar, é de onde vem essa história toda, vem disso aí, né? E nós sabemos que a Royal Field aqui no Brasil, para iniciar suas operações, ela teve que pegar a grana emprestada, né? Obviamente é o que diz o documento lá, mas que já foi paga essa grana. E, obviamente, teve grana também investida, né? Que é a grana desses investidores. Então, essa conversa toda... cara, que trânsito é esse? Vou voltar por aqui. Essa conversa toda vem do fato de que... com o número de vendas que ela tem hoje, com esse preço que não agrada o consumidor final, apesar de que eu achar que o preço nem está lá tão caro assim, se nós compararmos com outras marcas e modelos, né? Na realidade, está bem dentro do custo do Brasil, né? Então, diante desse contexto, o que nós temos aí? As pessoas começaram a falar, a Royal não vai durar aqui no Brasil, a Royal vai fechar as portas e tal, baseado nesses números. E aí eu pergunto a vocês, eu acho um tanto quanto complicado a gente tomar esse tipo de oratória e de decisão baseado em informações que nós não sabemos exatamente qual que é a pegada do investidor da Royal Field com o dinheiro que ele investiu na Royal Field do Brasil, né? Será que esses caras têm muito dinheiro? Será que realmente é um gasto previsto com retorno a longo prazo? Porque me parece que sim, né? Porque, por exemplo, é uma marca indiana, está no Brasil há seis anos, né? Ela data aí de 2017, então 2020 são três, 2023 mais três são seis, seis anos que está no Brasil. E a grande questão que fica o seguinte, será que seis anos é tempo suficiente para uma empresa totalmente desconhecida, né? Entrar em um mercado que é dominado por marcas consolidadas e conhecidas e ainda ter tempo de dar muito lucro? Porque algum lucro ela está dando, talvez não seja o lucro que é esperado. Mesmo assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente não sabe também qual que é o lucro esperado, né? Foi o que eu falei no dia da reunião lá com os meus pares, né? A gente estava discutindo e falei, cara, de repente nós estamos impressionados aí com um número que, para nós, nós estamos considerando baixo, mas que talvez para o investidor esteja dentro das expectativas dele, né? Aí automaticamente você já vê as pessoas fechando a operação da marca no Brasil, né? Dizendo, ah, vai fechar, toma cuidado, não compra moto, porque ela vai abandonar o país. Quando na realidade, o que nós temos aqui é uma marca extremamente consolidada, mundo afora, e que muito provavelmente, possivelmente, tem gordura para queimar. Não é verdade? Tanto é que ela tem gordura para queimar, que nós todos sabemos que o início das operações aqui no Brasil foi totalmente subsidiado pela matriz indiana. Em qual sentido? No sentido de que as motos não eram montadas aqui no Brasil e ainda não são na sua totalidade, né? Inclusive, o Rick até colocou um vídeo lá no canal dele, que eu também tive acesso a esse documento, do número de motos que são importadas e o número de motos que são montadas lá na, não é na fábrica, né? Na montadora da DAFRA, no espaço que eles alugaram lá da DAFRA para fazer a operação de montagem deles, né? Então tem toda essa questão, né? Ela está em processo de estabelecimento aqui no Brasil, né? Ela começa uma operação ainda tímida dentro da operação da DAFRA, ela ainda importa... Cara, essa moto não para, velho. Isso é uma crítica que eu tenho, você tem que cavucar o freio da frente e o de trás ao mesmo tempo para você conseguir parar a moto. E eu acabei perdendo meu raciocínio, então vou pedir desculpa para vocês, mas também já vou me jogar na outra rua aqui. Não vou, porque eles não vão deixar. Vamos lá, então. Tá, vamos lá. É, isso aqui devia ser proibido, né? Essas entradas no meio de uma avenida movimentada assim, à esquerda, você para o trânsito todo que está na faixa da esquerda, né? Mas então, assim, deixa eu voltar para o meu raciocínio aqui. Nós sabemos que ela não tem 100% das operações aqui no Brasil ainda, e está longe disso aí, né? Para ter isso aí ela precisa de uma unidade de fabril, então ela ainda está importando motos. E, obviamente, essas motos que estão sendo importadas por ela, estão pagando imposto de importação. Então, quer dizer, ainda existe um subsídio muito grande da matriz indiana, que, obviamente, está num processo de ser diminuído ou até zerado em função do tempo. Notem que eu estou usando a variável tempo, porque o que nós temos aqui é a variável tempo, né? Agora, nós não podemos colocar num nível de prepotência tal de tomar para nós mesmos todos os louros de tomadas de decisão, né? Porque a gente não sabe especificamente o que está passando dentro da marca, né? Se realmente esse gasto é previsto, se realmente é uma operação que ela está prevendo gastar muito dinheiro e retomar esse dinheiro ao longo do tempo, né? E nem quanto tempo. Então, todas essas são variáveis que nós não controlamos. Então, para que a gente tenha certeza de processos como esse, a gente tem que ter certeza de todas as variáveis, né? Inclusive daquelas que nós não sabemos ainda e vamos saber com o tempo, né? Então, tem que ter muito cuidado para esse tipo de afirmação, porque daqui a pouco você está falando uma coisa aí que a marca vai fechar, vai falir. E, na realidade, estamos jogando pérolas aos porcos, né? Ou palavras ao vento, né? Não é nem pérolas aos porcos, palavras ao vento, né? Que realmente não é exatamente isso que parece estar acontecendo e muito pelo contrário. Foi apenas a leitura de um dado numérico e uma interpretação por pessoas que não fazem parte de nenhuma diretoria, que não estão nos comitês da empresa, que não se reúnem com os investidores da empresa. Então, eu acho que não dá para levar para esse tipo de argumentação. A única coisa que nós podemos extrapolar desses dados são os dados por si só. Quanto se gastou? Quanto se ganhou? Quanto se investiu em publicidade? Quanto se gastou com maquinário, com operacional, né? Agora, especular em cima disso aí, eu acho que pode até ser que tenha uma assertividade, mas ela é totalmente ao acaso, né? Não é uma assertividade de algo oficial, né? É uma sugestão, né? E aí, diante disso aí, você assumir que por conta desses dados, que nós não sabemos qual é a interpretação das pessoas que realmente pagam por esse custo, nós não sabemos, nós estabelecemos nas redes sociais de que a marca estaria falindo no Brasil e ia assustar as pessoas, acho que é um tanto quanto não é permissível, né, cara? Não tem uma permissibilidade dentro disso aí, porque você acaba assustando as pessoas que talvez não tenham tido acesso a esse tipo de informação que a gente teve, né? Então, eu particularmente acho que não tem nada a ver da empresa estar falindo no Brasil, muito pelo contrário, eu acho que os dados, eles são dados numéricos e eles têm que ser interpretados de forma matemática científica, né? A gente não pode especular em cima de dado, né? Então é isso, americano, queria só dar esse recado pra você, chegou até aqui, cara, se inscreve aí no canal, deixe seu like no vídeo, impulsiona esse vídeo em suas redes sociais, participa do sorteio dessa moto e da Classic 350 e dá aquela moral pra gente, beleza? Valeu, um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.